Música Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu ando, ando, perto do céu Saio de noite Ando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toco uma canção O que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Sem se for problema Estou a dois passos No paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Estou a dois passos Não sei por que que eu fui dizer Vai, vai, vai Baby, vai, vai 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 Sai de noite Obrigado pela primeira vez Tá lindo sozinho Vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Não sei se vou mudar Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Vai, vai, vai Baby, vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai Não sei por que, não sei por que Vai, vai Baby, vai, vai Não sei por que que eu fui dizer Vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai